A Comissão de Direitos Humanos aprovou o projeto que propõe a criação de política nacional de defesa do direito dos autistas. Esse projeto, na verdade, teve uma grande participação da sociedade civil. Nós vamos conversar agora sobre esse assunto com a senadora Ana Rita, ela que foi a relatora da matéria na Comissão de Direitos Humanos. Senadora, muito obrigada aqui pela sua presença. Obrigada, Tânia. Eu começo perguntando como foi essa interação entre a sociedade e a comissão. É quase um projeto de iniciativa popular. Sim, eu considero um projeto de iniciativa popular porque nós recebemos na Comissão de Direitos Humanos um grupo de pessoas, de famílias, que fazem parte da Associação em Defesa do Autista no Brasil e que nos trouxeram essa demanda para que pudéssemos aprovar, na Comissão de Direitos Humanos, a política nacional de proteção à pessoa autista. Então, era um projeto que já estava na casa, já estava tramitando na casa e que eu tive a oportunidade de relatar o projeto. Senadora, falando assim, parece até uma coisa meio distante. Mas tem um dado interessante que até para a próxima pergunta eu queria fazer para a senhora. Estima-se que um a cada 150 brasileiros é um autista. E o diagnóstico rápido dessa doença, podemos chamar de doença? Podemos, podemos chamar de doença. Faz toda a diferença na inserção desse autista na sociedade. E, na verdade, nós não temos nem dados oficiais sobre o problema. Quer dizer, a realidade provavelmente é bem mais alarmante do que essa estimativa, não é isso? Com certeza, Tânia. Nós tivemos a oportunidade de ouvir a Associação e os dados que eles nos trazem e as informações que a Associação nos traz nos mostra que muitas pessoas podem sofrer do problema e muitas vezes isso não é diagnosticado com antecipação. Por quê? A família não está preparada para saber que aquela situação pode ser um caso de autismo. Muitas vezes os próprios profissionais de saúde ainda não estão preparados para fazer um diagnóstico antecipado do problema. E a situação é o seguinte, se o problema não for diagnosticado com antecedência, você pode ter mais dificuldade de fazer o tratamento posteriormente. Quanto mais cedo este problema de saúde for diagnosticado, mais fácil será o tratamento. Então, um pouco em função disso que aconteceu a audiência pública e foi isso que a Associação Nacional dos Autistas trouxe para nós. E esse projeto, como a senhora me explicou, tem um aspecto importante, que é o reconhecimento da pessoa autista como deficiente. Em termos práticos, isso já é um avanço para o autista, não é? Olha, acho que o mais importante é a gente saber que a questão do autista é identificado, através do projeto ele passa a ser identificado como um problema de saúde pública. Então, na verdade, sendo identificado como um problema de saúde pública, é necessário que haja todo um atendimento para que esse autista, para que essa criança ou esse adulto que apresenta esse problema, que é um problema de saúde, possa receber o tratamento necessário e também, mais do que isso, ele possa ser incluído na categoria de pessoas com deficiência. E sendo incluído na categoria de pessoas com deficiência, ele passa também a ser beneficiário das políticas públicas direcionadas para as pessoas com deficiência. Então, ao criar a política nacional de atendimento, de proteção às pessoas autistas, nós estamos possibilitando que essas pessoas possam ser tratadas com antecipação, mas também ser identificadas na categoria de pessoas com deficiência e se beneficiar dos direitos que cabem a essa categoria.